Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sangra Nem fez de mim Um poeta sonhador Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sangra Nem fez de mim Um poeta sonhador Que sonhando vai trilhando as ruas Compondo versos pra lua Sou sol Embriagado de desejos Sou vento Que espalhe a saudade A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor Não era amor Era amizade Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sangra A ferida do peito não sangra Nem fez de mim Nem fez de mim Um poeta sonhador Que sonhando Que sonhando vai trilhando as ruas Compondo versos pra lua Sou sol Sou sol Embriagado de desejos Sou vento Que espalhe a saudade A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade A minha dor não era amor A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade Axé Muito Axé A todos que nos dão força Essa é a mensagem Do grupo sem compromisso Do grupo sem Do grupo sem